Eu sou dentro casa enquanto ele na rua A mim dentro gaiola enquanto ele tabu Na casa é que a crenares a comer na rua Já sabe-me ser raro, mas é que a sara e cu Frango zé que existe e que a minga tem Tá machuca dentro d'alma, minha corpo tá trem O zé que hoje é na esco, que hoje é na mim Não tem-me fome, digo o corpo e a boca tecer A sério já se afarto de que ele vira ali A sério já se afarto, um gai que vive assim Será que em quem merece também ser feliz? Mas na verdade então, a minha corpo é de ser A sério já se afarto de que ele vira ali A sério já se afarto, um gai que vive assim Será que em quem merece também ser feliz? Mas na verdade então, a minha corpo é de ser Na verdade em mim só cria um pouco de atensão Sou um pouco de conforto, banho o coração O gai pediu nunca, eu sei pensar com seus amigos Mas sei desculpa, muitos vezes que até fazia sentir A sério já se afarto, um gai que vive assim Será que em quem merece também ser feliz? Mas na verdade então, a minha corpo é de ser Tchau, beza, me deseja ser do telefone Vou tocar na minha corpo, vou passar na meus braços Trevisseiro na minha conforto, um pouco de fra a minha homem Só dá-lhe digo o colo, só dá-lhe o abraço Mesmo na bolada, só te senti só Mesmo estando perto, mas a longe boa Pra mal fazer boa nota, mas a boca só hoje Tristeza na minha peito, meus olhos tão monte Mais do que amor, mais do que beijão Tô acabo mostrando Grescente e bu calor, grescente e bu amasso Grepabu tocando A sério já se afarto, de que ele vira ali A sério já se afarto, um gai que vive assim Será que em quem merece também ser feliz? Mas na verdade então, a minha corpo é de ser A sério já se afarto, de que ele vira ali A sério já se afarto, um gai que vive assim Será que em quem merece também ser feliz? Mas na verdade então, a minha corpo é de ser A sério já se afarto, de que ele vira ali A sério já se afarto, um gai que vive assim Será que em quem merece também ser feliz? Mas na verdade então, a minha corpo é de ser A sério já se afarto, de que ele vira ali A sério já se afarto, um gai que vive assim Será que em quem merece de me ser feliz? Mas na verdade então, não é o corpo de seu A CIDADE NO BRASIL